Olá gente, tudo bom? Oi pessoal, tudo bom? Morrendo de saudade de vocês. Quem ainda lembra da gente? Sou o Valdemir. Eu sou a Thais. Somos da família de Venturi. Aquela que fazia passeio, expedição, 4x4, off-road. Viajamos Brasil, América do Sul, vários lugares. Levamos muita gente conosco, eternos amigos hoje. E agora estamos voltando. Ah, levamos alguns também para viajar pelas fotos. Outros viajaram somente pelas fotos, outros viajaram com a gente. O site a gente vai estar reformulando. Quem tiver saudade dessas fotos aí vai poder ter contato das fotos, dos vídeos, das nossas viagens antigas. Isso aí. Mas... Tudo mudo. Estamos com novidades. Voltando. Mas não mais para organizar viagens daquela forma que a gente fazia. Hoje a gente está querendo ajudar quem quer viajar. A gente vai estar testando esse equipamento que está atrás de nós. Mostrando a sua funcionalidade. Como é viajar com o trailer pelo Brasil. Isso também nós temos essa dúvida. Como que vai ser isso? Como que vai ser o nosso dia a dia? Como que é andar com isso dentro da cidade? Quais serão os nossos perrengues? Que afinal de contas, todas as atividades Overlander têm seus perrengues. E é uma novidade para a gente, que a gente quer compartilhar com vocês. E assim, inspirar muitos a viajar. Seja de trailer, seja de barraca. O importante é cair na estrada. E vivenciar, viver. Curtir a natureza. Então, a gente vai estar testando equipamentos. Não só o próprio trailer em si, mas outras coisas. E compartilhando essas experiências com todos. Espero que vocês gostem. Estejam nos acompanhando daqui para frente. E vamos matando a saudade. Contamos com vocês. Aqui, juntinho com a gente. Aproveita, se inscreva no canal da Família de Venturi. Ativa lá o sininho para vocês receberem as nossas novidades. Receberem o alerta que tem novidade no canal. Não perder nem um minutinho. E vem com a gente.